Vamos voltar então a falar com o Felipe Brizola agora, para ele contar para a gente sobre o torneio dos campeões do tênis. A Brizola já está aqui, a quem eu vejo perfeitamente, que o torneio, claro, muito interessante, mas queria te perguntar como é que um tenista brasileiro foi parar nesse grupo de tenistas que vai ter a chance de treinar com o Djokovic, com o Murray e companhia. É mesmo, Edgar. Hoje em dia, mesmo um jogador mais jovem que participa do circuito juvenil de tênis, ele roda o mundo. Se ele tem um certo ranking, ele pode participar de Wimbledon, ele participa efetivamente dos mesmos torneios, de certa forma, que os profissionais. Mas nesse período do ano, só vem para Londres os atletas que fizeram uma temporada praticamente, não vou dizer praticamente perfeita, mas que fizeram uma temporada muito forte, que são os oito melhores, e por isso o torneio chama Torneio dos Campeões, ele começa no domingo, a gente também vai transmitir isso, tanto o torneio de simples quanto o torneio de duplas. E o Brasil tem um jovem jogador que vem fazendo a parte dele nas categorias de base, no juvenil, para ser mais preciso, e ele recebeu um convite para treinar lado a lado dessas grandes estrelas. Vamos acompanhar. Para quem só tem 18 anos, a técnica e a desenvoltura parecem choque com a carteira de identidade. É que Orlando Luz é jovem nos documentos, tem só 18 anos, mas só pela pinta com a raquete na mão dá para ver que tem muito trabalho. Eu acho que ele tem uma mentalidade muito boa em todos esses aspectos de como visionar, querer ser um grande tenista, de ter um comprometimento, ele é um jogador que eu realmente apostaria. Apesar do Marcelo Melo ser um dos melhores tenistas do Brasil, ele não fala isso por puro achismo. Entre os feitos adolescentes, um título juvenil na grama de Wimbledon nas duplas, conquistou duas medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude, na China, uma prata em partidas de simples e o ouro nas duplas, em 2015 liderou por algumas semanas o ranking juvenil, e no mesmo ano se tornou o brasileiro mais jovem a vencer uma partida de Challenger, superando uma marca que pertencia a Gustavo Kirtem. Neste ano, o último entre os mais jovens chegou na final de duplas de Roland Garros. Por tudo isso, está na Europa, para ele não tem nada de acaso. Nós estamos em um dos clubes de tênis mais tradicionais do Reino Unido, em um local que o Orlando até já frequentou. Mas nessa época do ano, só batem bola nessas quadras os melhores jogadores do mundo. Graças a um convite da Associação dos Tenistas Profissionais, o ex-menino conhecido como Orlandinho treinou com os nomes mais importantes do circuito. Bem legal essa experiência, assim, Nishikori tinha batido ontem e ele já me conhece, então todos os profissionais aqui abraçando a ideia dos juvenis estar aqui, treinando com eles, eles estão passando o que eles podem, conversam, dão risada. Além do japonês Kei Nishikori, ele ficou frente a frente com o francês Gael Monfils, número 6 do mundo. Tipo o Sparring, passou mais de duas horas na quadra devolvendo as bolas poderosas de Lamont. Uma coisa que eu nunca tinha feito parecida, treinar um turno longo, assim, com um jogador desses, é uma coisa bem pesada até, deu para ver que no final ali eu já estava meio cansado e não estava conseguindo fazer o meu melhor. Ele também treinou com os melhores duplistas, como o brasileiro Bruno Soares, e até o fim de semana espera ter contato com outras estrelas. O Murray, que vai estar aqui, está um do mundo agora, pô, seria demais estar perto dele, ele ainda não chegou, mas poder bater uma bola com ele, trocar uma ideia e poder dizer o quanto eu sou fã dele, o quanto eu acompanho e torço para ele, seria de grande tamanho. Até pode parecer distante, mas a parte que cabe a ele está muito bem feita para que esses encontros sejam cada vez mais frequentes. Legal, Jornalinha Edgar, às vezes o jornalista tem que tomar cuidado, porque a gente não pode sair também levantando a bola, gerando uma expectativa que pode ser interpretada, ou pode não cair bem para o atleta, o atleta pode passar a sofrer uma pressão, o público de repente não entende. E os próprios jogadores falam, como o Marcelo Melo, que o fato de você fazer uma boa categoria de base, ou um período juvenil, isso não significa que você vai se dar bem no profissional. Mas os elogios, principalmente do Marcelo em relação ao Orlando, que o Marcelo tem um papel de paizão dele agora no circuito, ele diz o seguinte, ele fez a parte dele, isso é muito importante, e a cabeça é boa, se ele vai dar certo ou não, isso é outra história. Mas, por enquanto, a expectativa é muito boa, e o Marcelo Melo, por exemplo, acredita muito no futuro do Orlando. E seria muito bacana, porque o tênis brasileiro ia se beneficiar muito de um nome brilhando entre os jogadores de simples, Janaína Edgar.